E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Mais um brinde, hein? Através dos aplicativos. Dessa vez foi o aplicativo MeSins, beleza? Está na descrição do vídeo o link e o código do convite, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos abrir o brinde, né? Como está aqui na descrição do vídeo. Bacana, hein? Já sabe quem quer o jogo, hein? Uh! Da hora, meu brother! Vamos ver aqui, tem a nota fiscal, né? Vamos lá? É, meu brother! É só quem é do tempo sabe, meu brother. Da hora esse jogo, hein? Foi na sábado em 2010. Olha aí, tá o ano, ó. Nós vamos usar depois, né? Está meu game usado, beleza? Vamos ver aqui. Vamos cortar aqui pela ponta, porque se vir um banner, nós vamos cortar ele, beleza? Vamos ver aqui, né? Meu game usado, ó. Vamos ver aqui, vamos ver se vir um banner. Parapá, parapá, uh! Não tem nada aqui. Vamos ver se vai um banner, né? Oh, veio um banner sim, meu brother! O que será que é, hein? Resident River 2. Bacana também, hein? Sou vidado também no Resident Evil 4, hein? Que lá é show de bola, hein? Cabrão! Vamo lá! É, sempre bem, hein? Chegou o seu produto! O seu produto chegou! Gamizado, hein? Bacana, hein? Vamo lá! Como ele é usado? Vamo lá! Michael Jackson! The Experience! Exclusivo bônus track! É, meu brother, ó! A dança tem altas horas! Bacana, meu brother! Deixa eu vir aqui! Ah, tem um que não pode, mas deve estar usado! Ó, bacana, hein? Mais um jogo totalmente free através do aplicativo, hein? Beleza? É isso aí, pessoal! Bacana! Jogo grátis, hein? Beleza? Se gostou do vídeo, dá joinha! Compartilhe o seu canal, hein? É lá na lança! Fui! Uou!